Porque a maioria dos áudios que eu tenho aqui para rodar, todas essas partes da live que eu tenho para vocês, o YouTube bloqueia. Aqui. Você vai precisar de algo que tem ali. Assurado, assurado, assurado. Entendeu? Estarvimento será preferível. Vamos lá, vamos lá. Você não pode ir, honra. Olha a sua mão. Eu não posso ficar aqui ouvindo o YouTube. Se tiver um jogo em aquelas ilhas, eu vou encontrar. E você pode matá-lo. Você precisa de restaura, Charles. Você acha que isso é restaura? Quando eu estiver do Red Dead, provavelmente não vai tocar nenhum... Eu vou ignorar os toques do... Do overlay, porque como são músicas, o YouTube bloqueia, entendeu? Esses dias eu fiz um vídeo de Back 4 Blood e tinha uma música tocando dentro. Do Back 4 Blood, o YouTube bloqueou meu vídeo. Aí eles entenderam que não era eu que tinha posto a música, era do próprio jogo. Aí eles liberaram o vídeo de novo. Então, enquanto eu estiver... Enquanto eu estiver fazendo esse tipo de coisa... No Red Dead, eu tenho que segurar o máximo que eu puder, entendeu? Eu fico focado só no Red Dead. Tanto que se você for ver, eu limpei um monte de coisa que tinha na minha tela aí, para poder ficar o mais bonito possível. Pearson não sabe o que ele está falando. Agora o weather está estando um pouco, eles vão precisar de alimentar. Nós vamos ir para esse lado, encontrar um pouco mais de terra. Mas cavalo legal, 101 dálmatas do cara ali, ó. E aí, o que você está indo no norte do Blackwater? Estar ficando ficando no fogo? E você está jogando de volta? Você teve muito que se colocou em você. Eu gostaria que eu pudesse fazer mais. Eu não quero dizer isso assim. Só... Ainda me lembro de pensar em volta. Eu ainda não sei o que aconteceu naquele bar. Eu não sei. Bom, o Javier me disse um pouco, mas isso não foi bom Não, 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 não Não, 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 não They won't move Now, shhh Stay quiet Hey, stop here a second I see something Whoa! O que é que você está aqui? E recentemente. Como você pode ver? Não, não. Nós vamos traçar eles no chão. Você vai precisar o bão. Não deixe ele no seu pão. A arma vai. Scarei tudo em torno de você. As quietas como você pode. Fique em baixo e move lentamente. Fique em baixo. Você vê as ruas? Eu acho que sim. Talvez não. Focando. ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que delícia, cara. Água menos cinco, mais ou menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, entendi. Ó, minha égua tá derretendo a neve. Tchau, entenderam, né? Olha lá, derreteu a neve ali, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.